Temos os engenheiros Murilo e Marco Antônio, da Siemens Gamesa, que estão bastante envolvidos com vários projetos de eólica aqui no país. E eu vou pedir para eles se autoapresentarem. Se não é possível, se quiser usar aqui o público, fica à vontade. Se quiser ficar aqui também. E aqui tem o... Fique à vontade. Se quiser usar esse trocone, se quiser usar aquele... Desculpe, eu quero agradecê-los, né? Agradecer pelas vindas dos dois aqui. É um grande prazer aqui, tê-los conosco aqui, compartilhando a experiência de vocês. Muito obrigado. Bem, boa tarde então a todos. É sempre um prazer poder dividir um pouco do nosso conhecimento, né? Que nós temos sobre a turbina, o parque eólico. E a ideia é a gente falar um pouco sobre isso, né? Falar um pouco sobre a tecnologia, a tecnologia de fabricação. Falar um pouco sobre a instalação do parque eólico. E, com a apresentação, né? Eu sou engenheiro mecânico, sou formado também como mestre em engenharia mecânica. Estou fazendo um MBA, já fiz um MBA na FIA. Estou trabalhando já no setor eólico desde 2014, com passagem já em outros tipos de indústria, desde automotiva e mineração. E eu vou passar agora o microfone para o Marco também. Oi pessoal, boa tarde. Eu sou o Marco Freitas. Formei lá na Bahia, na Universidade Federal da Bahia, que é um estado muito forte em eólica, né? Ironicamente. Tenho MBAs em gestão de projetos em ciência de dados. Entrei no mercado de eólica, vim de óleo e gás. Caí de paraquedas em eólica em 2016. E estou, desde então, trabalhando em projetos na América Latina. Do México até o Chile. Então, nós recebemos o convite do professor Demetrio para participar do evento aqui junto com vocês. E a ideia é a gente falar um pouco sobre a turbina eólica e como que ela vai desde o momento em que ela é montada. Falar um pouco sobre a tecnologia, e a instalação no parque e a operação também posterior. São esses quatro principais tópicos, turbina eólica, fabricação, parque eólico, e falar um pouco sobre o supervisório, que é o sistema de escala. Então, falando um pouco sobre a turbina eólica, quando a gente comenta um pouco sobre a turbina eólica, existem vários, diversos tipos de turbina eólica. Eu acho que a professora Eliane, já pela parte da manhã, já deve ter comentado um pouco sobre isso. E a turbina eólica que mais tem prevalecido por uma questão de altas potências, você fazer um investimento de uma vez e realmente ter altas potências, geralmente tem sido a turbina eólica do tipo eixo horizontal, tripá. Isso também vem por conta do histórico dela, o histórico do desenvolvimento dessas turbinas eólicas, aconteceu na Dinamarca, e na Dinamarca eles têm somente o vento ali, tem pouco espaço para colocar, e tinha muito vento, esse era o recurso abundante que eles tinham, então eles tinham que desenvolver uma turbina com uma tecnologia que pudesse se adequar a esse tipo de cenário. Então eles desenvolveram bastante a turbina de eixo horizontal. Vou falar um pouco sobre a história, então o início foi realmente na Dinamarca, mas muito antes disso, o conceito de você utilizar o vento como uma forma aproveitável, a energia do vento de forma aproveitável, ela veio desde a Pérsia, da Índia, com coisas bastante rudimentares, e foi basicamente muito focado para a moagem de grãos. Teve uma difusão, depois na Europa, na Espanha, e era relacionado a moinhos e moagem de grãos. Depois, houve uma evolução, então utilizando a energia do vento, a energia eólica, para você fazer o bombeamento. Esse foi, então, um outro salto que houve, teve um boom de século de utilização relacionado a isso. E depois é que veio realmente sendo aprimorado essa tecnologia para que fosse utilizado em outras coisas que não somente a utilização direta, transformação, a conversão de energia direta mecânica. E as primeiras turbinas, como eu estava comentando, surgiram essas de eixo horizontal, elas surgiram na Dinamarca, e a Dinamarca tem essa característica de ser um país pequeno, para que você pudesse ter uma alta densidade de potência sendo gerada. Eles optaram, então, por trabalhar com esse tipo de turbina. Então, desde 1970, praticamente em 40 anos, houve um incremento absurdo da potência. Hoje nós temos turbinas eólicas de eixo horizontal chegando a 7 megas de geração de potência, ou até mais. Tem algumas turbinas no mercado que estão chegando a mais de 7 megas. Então, a gente pensa que em 1970 a gente estava com 50, 70 kilowatts, agora a gente está chegando a 7 megas por posição. Então, tem muitos parques antigos que sofreram o que a gente chama de repowering, que é, eles reaproveitam o mesmo local e fazem um upgrade, eles sobem a potência da turbina para utilizar o mesmo recurso eólico. Falando um pouco de tendência também, de turbinas, você pode pensar, bom, se em 40 anos a gente subiu de 70 kilowatts ou 50 kilowatts para 7 megas, então o céu é infinito? Não é bem assim. É bem assim que funcionam as coisas. Tem até algumas projeções aqui, mais para a direita, acho que talvez a professora também já deve ter falado, que talvez há uma projeção de você subir a potência até mais de 20 megas, mas o que tem acontecido, na realidade, é que grande parte dos fabricantes, inclusive nós, nós temos revisto a forma de como evoluir, como evoluir nesse segmento, porque existe uma limitação da teoria de validação, hoje de mecânica que nós estamos utilizando, e muitos dos fabricantes, nós temos, nós estamos com alguns problemas de validação de algumas turbinas, então você olha algumas grandes turbinas que foram colocadas no mercado, e estão sofrendo algumas dificuldades em relação à parte de validação. Então, o que tem, em termos de tendência, acho que agora voltou, não é? Ok. O que está falando aqui é que no futuro a gente teria de 20 megas, talvez não seja bem assim o futuro que a gente tem visto. O que a tendência agora tem sido de você repensar a forma de como evoluir as turbinas no futuro, e você pensar mais em larga duração, em vez de você trabalhar com umas turbinas que geralmente duram, um parque óleo que vai durar em torno de 20 anos, 25 anos, estão pensando em torno de 30, 35 ou até mais, para que você tenha uma turbina que dure mais tempo em operação, sem você ter que trocar ela, e fazer todo um processo de reciclagem. Então, falando um pouco sobre principais componentes da turbina, quando a gente fala de grande componente de uma turbina, e a gente tem que fazer alguma troca de grande componente, a gente está falando de rotor, que é formado pelo cubo e pela pá, nós também estamos falando de Nacele, que seria o conjunto, o corpo da turbina, e estamos falando da torre. Esses são os principais, os três principais grandes componentes da turbina. E aqui nós temos a fundação também, mas o fornecedor de turbina fornece geralmente esse conjunto, que é o conjunto formado pelo rotor, pela Nacele e pela torre, e a parte da fundação geralmente fica com os clientes. Essa é a forma geral como é feita hoje em dia no mercado. E aí, falando de um dos grandes componentes, explicando um pouco a tecnologia que está envolvida nela, a pá eólica é formada por o que a gente chama de fibra reforçada com resina. Então, nós temos tanto fibras de carbono, quanto fibras de vidro. E temos também outros materiais que são utilizados. Então, por exemplo, o mapa, estruturalmente falando, ela é formada por duas conchas. Existem conceitos, inclusive patenteados pela Siemens, que é o que a gente chama de integral blade, onde as conchas, você não tem mais duas conchas, mas é uma concha integral. Mas, geralmente, a tecnologia que está disponível hoje no Brasil, inclusive, em fabricação, ela é formada por duas conchas. Então, você tem uma concha na parte de cima, a concha na parte de baixo, e tem uma estrutura interna, que é formada por... como se fosse um caixão, que a gente chama. São duas vigas, e você faz uma colagem das duas conchas com essa viga durante o processo de fabricação. E o laminado, que dá resistência, oferece resistência, ele é feito separado. Então, depois eu vou mostrar mais detalhes sobre a fabricação, o processo de fabricação de uma pá, mas ela é feita por vários laminados, impregnados por resina. E aí você tem um conector que vai fazer a recepção de algum raio, ou qualquer coisa que possa... alguma descarga atmosférica. E você tem essa seção aqui que a gente chama de raiz da pá. E a raiz da pá é onde ela se conecta realmente no aerogerador. Aqui é, inclusive, um tipo de tecnologia que se utiliza, que você tem os insertos, que são impregnados, e você utiliza aqui, ou você tem também essa outra tecnologia que se chama de tecnologia de T-Bolt, que são porcas que têm o inserto que você faz a conexão depois com o rotor, com o cubo. E toda pá tem duas superfícies, uma de pressão e uma de sucção, que geralmente a gente chama. E você tem um borde de ataque e o borde de fuga. O borde de ataque, geralmente, é o que recebe, muitas vezes, o que a gente chama de erosão. Então, para evitar o desgaste da pá, como ela é feita de fibra impregnada, reforçada com resina, com o desgaste do vento e as partículas de areia, geralmente você tem um problema de desgaste e de erosão. Então, o que é feito, a pá já sai com uma espécie de reforço nessa parte da ponta. Geralmente a erosão acontece mais nessa parte da ponta, no borde de ataque. E é feito esse tipo de tratamento superficial para você evitar esse tipo de desgaste. E com o desgaste, você tem a perda de energia, a perda de geração de energia. E aqui eu estou falando um pouco, eu só mostro um pouco dos tipos de tecnologia que você tem para evitar que a pá acabe explodindo. Se ela tome uma descarga atmosférica, ela exploda. Você faz condutores eletrometálicos que podem vir, geralmente, esse tipo aqui é o tipo mais usual, mas pode também ser feito como se fosse uma faixa, ou condutores pela extremidade. Mas o que eu tenho visto aqui no Brasil e no mundo, eles têm, geralmente, trabalhado com esse condutor interligando a ponta até o final da pá. Falando um pouco sobre a nacele, que é o corpo da turbina. Então, existem vários componentes que fazem parte de uma nacele. Então, começando pelo sistema de passo, que faz com que você faça o controle das pás e possa posicionar as pás em bandeira ou levando em consideração uma lei de controle para você conseguir um maior torque, uma maior potência, uma maior rotação. Então, você tem vários tipos de tecnologia. A tecnologia que está presente em alguns dos fabricantes, inclusive, da nossa turbina, é o sistema de passo utilizando um sistema hidráulico. Então, você tem aqui cilindros que fazem o acionamento de uma placa de torque. E essa placa de torque é a que posiciona a pá, seja ela em bandeira ou em outra posição. Todo esse circuito é alimentado internamente. Tem um conector hidráulico, uma junta hidráulica que passa o fluido. E aqui, na parte de trás, você tem um grupo hidráulico que faz o bombeamento e a pressurização desse fluido do óleo hidráulico que acaba sendo utilizado para a parte do sistema de passo. É possível você fazer o controle independente de cada pá. Antigamente, se fazia sempre em conjunto, as três pás sempre virando do mesmo jeito. Agora, tem também esse sistema independente por pá. Existe o sistema de passo também elétrico, que se utiliza um acumulador elétrico e motores elétricos para você fazer essa movimentação da pá. Então, esses são os dois principais tipos de sistema de passo. Nós temos a caixa multiplicadora. Existem turbinas eólicas que não têm multiplicadora. Nesse caso aqui, o que há bastante no mercado é um sistema com modificação. Então, geralmente, o rotor está rodando em torno de uns 7 a mais ou menos uns 11 RPM. Essa rotação é multiplicada. Aqui, tem diversos tipos de multiplicadoras, caixa multiplicadoras, mas geralmente elas são de dois ou três estágios planetários, dois planetários e uma conexão mais simples. E depois, aqui, com a velocidade maior, você chega já na velocidade ideal para você operar o gerador, que é o próximo componente. Então, você tem uma junta flexível que faz a conexão entre a caixa multiplicadora e o gerador. E o gerador, então, geralmente é de seis polos. Tem geradores menores também, mas geralmente de seis polos. E ele faz uma geração interna de 690. E tem um resfriamento que pode ser a ar. Então, a ar, você tem um duto de arrefecimento que vem da parte interna ou ela vem da parte externa para arrefecer o gerador. Ou você tem um resfriamento com etileno glicol. Tem a base principal. Em termos de estrutura, o que existe é o que a gente chama de linha de força. A linha de força é uma linha imaginária em que ocorre a transmissão de todos os esforços da turbina. E, geralmente, a linha de força, pela norma IEC 61400, existe uma necessidade de você assegurar que esses componentes não podem trocar durante os 20 ou 25 anos. O resto, até você pode fazer alguma manutenção ou fazer uma substituição, mas esses componentes da linha de força você não pode trocar durante os 20 ou 25 anos. E a linha de força é composta pela pá, pelo cubo, o eixo principal, a base, a base principal, que é o mainframe, e a torre. Então, esses são os componentes principais que você não pode trocar durante os 25 anos, porque se você trocar isso aqui, você vai ter que trocar, tirar todo o rotor, desmontar e fica inviável a operação. Então, esse mainframe é feito de ferro fundido nodular. grande parte dos fabricantes de turbina, eles fabricam essa peça aqui no Brasil, com parte do programa do conteúdo local do BNDES, é fabricado aqui no Brasil, e a linha de ferro fundido nodular, e ela entrega, então, esse conjunto de linha de força. Tem o sistema de guinada, que permite que a Nacele possa capturar o vento, o vento adequado, que é o vento sempre tem que vir de frente para a Nacele, quando ele está vindo na parte lateral, ele é um problema para a Nacele, em termos estruturais, tem até uma série de problemas que ocorrem por conta disso, mas, então, para evitar que a Nacele, ela fique posicionada de forma errada, você tem um sistema de guinada, que faz a atuação. Geralmente é com motores elétricos, e tem motorredutoras aqui também. Tem um inversor, esse inversor pode ser o que a gente chama de defig, mas, geralmente, ele faz uma conversão de corrente alternada, tem um barramento de corrente contínua, que é utilizado para alimentar diversos sistemas da Nacele, e depois ele volta para a corrente alternada, que vai alimentar, então, o transformador, que é esse componente que fica aqui atrás. Tem uma recirculação de água, é ele que permite que você faça o controle do sistema defig, que é o duplamente alimentado. E aí tem um transformador de potência. O transformador vai fazer, realmente, a conversão da tensão de 690, ele vai transformar para a tensão do parque óleo. Aqui no Brasil, geralmente, geralmente se trabalha com 34,5 kV de tensão, e ele manda para a média tensão, depois vai para a subestação, e sucessivamente é distribuído. E, por último, o componente, o último componente principal é a torre. A torre, ela tem essa visão, quando você olha, você entra dentro dela e olha para cima, você vai ter essa visão, porque ela é formada de tubos, isso quando é uma torre de aço, que tem bastante, existem também torres de concreto, mas aqui eu trouxe a tecnologia de aço, a tecnologia de aço, as torres de aço também são fabricadas no Brasil, então ela tem uma seção tubular, e tem os elementos internos da torre, que são escadas, plataforma, toda a parte de cabeamento, os armários que são colocados também, elevadores, elevadores nem toda a torre tem, então eu digo que até 90 metros, aproximadamente, existem torres que não têm elevador, então a pessoa vai ter que subir uns 90 metros de escada, mas a partir de 90 metros, geralmente tem elevador, e esse é esse tipo de elevador aqui, que você sobe até lá na parte de cima. Falar um pouco da fabricação, então eu apresentei os componentes, a fabricação, então a montagem da Nacelle, ela é feita em algumas etapas, então a primeira etapa, geralmente consiste em você montar todo o conjunto da base principal, que é o mainframe, logo você conecta com a parte traseira, que a gente chama de suporte traseiro, ou base traseira, é um caldeirado, uma peça mais leve, não é de ferro fundido, geralmente são vigas de aço, são soldadas, e feita a base, você coloca, você então instala essa base, com o sistema já de acionamento, dentro da carcaça da Nacelle, e aí você instala o drivetrain, o drivetrain, o trem de potência, que é formado pelo eixo principal, e a multiplicadora, instala então, esse sistema instala o transformador, tendo isso aí instalado, você transforma, o próximo passo é instalar o gerador, e fazer a conexão, a interligação, o ajuste, entre o gerador, e a multiplicadora, e o restante dos cabos, eles são colocados, e são testados, nesse momento, depois que a Nacelle, ela está pronta, então ela fica já disponível, para ser transportada para o parque, então aproximadamente, esse é o processo de montagem, e em paralelo, tem a montagem do cubo, o cubo também tem um processo de montagem específico, aqui tem uma foto, são duas fotos, essa é uma planta da Gamesa, a Gamesa, a Siemens Gamesa, é uma junção da Siemens com a Gamesa, essa é uma planta, que mostra exatamente as etapas, então tem uma pré-montagem aqui, que é a primeira etapa, e depois ele entra dentro dessa linha de produção, até chegar com a Nacelle totalmente pronta aqui, nesse outro lado aqui, você vai preparando o trem de potência, para fazer a instalação na Nacelle, e aqui é o cubo, é a montagem do hub, o hub, então ele fica parado, você gira ele em alguns, para você poder fazer a montagem dos rolamentos, das pás, que são esses rolamentos aqui, depois a tampa, os cilindros hidráulicos, e depois eles são enviados para o parque. Fabricação de torres de aço, então a torre também, que é fabricada aqui no Brasil, e em outros locais, ela passa, ela vem a chapa da searia, são chapas específicas, essas lâminas, elas passam por um processo de calandragem, onde você faz o primeiro formato, depois que é feito esse primeiro formato cilíndrico, você vem com o processo de solda, solda por... Oi? Isso, isso, exatamente, estou me falhando aqui, e você faz essa solda, e depois o processo final é somente a pintura, e ele é encaminhado, então, para o parque. Cada um dos tubos. Tem a montagem dos componentes internos aqui também, depois que ele é pintado, tem a montagem, a instalação de todas, a plataforma e as escadas, e depois é enviado para o parque. Aqui tem algumas fotos interessantes, essa torre aqui é uma torre menor, é de uma turbina mais antiga, e aqui está o processo de solda, depois a inspeção. Para você fazer a união das torres, você tem a flange, essa flange é laminada, e depois tem o processo de usinagem, e também é enviada para o parque, para fazer a montagem no parque. Esse é o tamanho da relação do ser humano em relação às torres mais novas. E o processo de fabricação de par, então, você tem a construção das vigas principais, e também da raiz da par. Depois você tem duas conchas, dois moldes em formato de concha, onde você faz a impregnação dos tecidos. Você coloca vários tecidos, passa um tipo de saco isolante, que seria um vacuum bag, são bolsas para você colocar, espalhar resina por vácuo, e depois que é fabricada a concha, você instala a viga, cola a viga, fecha o conjunto, fecha as duas conchas, passa todos os adesivos, e faz somente o reparo, ou o polimento do restante da par. E aí a par fica pronta para enviar para o... Esse daqui é o processo, então, são algumas fotos que mostram, eles colocando o processo de... Aqui eles estão preparando, então você passa o gel coat, depois você coloca todos os tecidos, e coloca a manta, o vacuum bag, aplica resina por meio desse sistema de vácuo, e depois você tira. Isso aqui é uma pá de protótipo, a pá verdadeira sai desse tipo aqui, já sai bonitinha, com cor, com gel coat, e depois você só faz algumas inspeções, reparos, antes de enviar ela para o parque. E por último, uma vez que os componentes são fabricados, tem o processo de logística, que tem que tomar cuidado com vários pontos, desde portos, até vias de acesso, que não é tão simples você transportar uma pá que hoje está em torno de uns 83, 84 metros, é muito mais do que um prédio de cinco andares transportando nas nossas rodovias. E também tem que tomar cuidado com os guindastes, transporte e a parte de peças de reposição. Então, a equipe de logística assegura que, uma vez que esteja tudo fabricado, todos os componentes cheguem, então, ao parque. No parque, a obra civil, são terrenos, praticamente, eles começam a escavar todo o terreno, prepara, faz a abertura da via. Tudo isso, geralmente, é escopo dos nossos clientes, que são as geradoras de energia. Então, você tem a abertura da via, depois é preparada a via, depois de preparada a via, eles também preparam a plataforma, onde você vai depositar, você vai trazer todos os componentes. Esses componentes, então, eles são empilhados aqui para que você possa fazer a montagem da turbina. E aí você tem um fosso paralelo à estrada também, como recuo, para você também aproveitar e colocar o guindaste, que vai fazer a montagem. Então, como eu disse, o parque, muitas vezes, ele não tem nada, é um terreno grande e você vai com a escavadeira abrindo toda a obra civil que é necessária. Passam os tubos de fibra ótica, que depois serão utilizados pelo sistema de supervisória. Tem alguns cruzamentos, tem fita de sinalização para mostrar onde é que você vai passar todas as partes de cabeamento. E aí chega na fundação. A fundação, que é a base da turbina, também fica sob o escopo do cliente. É preparada, então, em alguns casos você prepara, em alguns casos você não prepara essa base inicial, mas geralmente é feito o que a gente chama de flange inferior. Você coloca esse conjunto de parafusos, que a gente fala em inglês como anchor cage, que seria, é como se fosse uma jaula de ancoragem da turbina em relação à fundação. E essa jaula, esse sistema de ancoragem, ele, no caso de fundação do tipo raso, todas são fundações de gravidade, geralmente tem se utilizado fundação de gravidade, se prepara toda a armação metálica e depois você vem com grout, com concreto, aplicando concreto e terminando a fundação. Existem outros tipos, acho que, vamos dizer, no Brasil é mais ou menos 60%, 40% a divisão entre o tipo de fundação com tipo de estaca ou com a fundação rasa. Geralmente é mais com a rasa do que com a estaca, mas a estaca também tem para solos mais, digamos assim, moles, ou seja, arenosos, que não tem muita rigidez, então eles utilizam esse tipo aqui. Também é bastante comum no Brasil. Você pode trabalhar com essas vigas, que são vigas de concreto que são depois, depois que você faz o embutimento, você coloca o concreto, ou então você já trabalha com as de impacto. E existem umas fundações que eles chamam de fundação de tipo elevada com vigas de ancoragem. Então você trabalha com a mesma estrutura interna, depois você trabalha com essas vigas e fazem a ancoragem, coloca o concreto e fica desse tipo. Elevada por quê? Porque muitas vezes o que acontece, vocês podem olhar em alguns parques eólicos, que toda essa parte do cofre, dessa parte central, ela fica para cima da linha de terra. Então ela permite com que você alcance algumas altitudes, alturas um pouco maiores. É feito então a inspeção, uma vez que é feito, é concretado, instala-se o primeiro tramo da torre. Aqui tem algumas fotos de ir aplicando realmente as porcas para você fazer o elo do primeiro tramo. Instala-se os armários elétricos, os armários internos, fazem todas as conexões embaixo e depois vem com as demais sessões. E aí tem uma pessoa sempre, uma equipe que fica aqui esperando, aqui nesse caso eles estão esperando aqui em cima, o guindaste subir com o tramo e fazer a instalação e a união das flanges com o resto da torre. Depois que é feita a montagem da torre, é montado a nacele, que ela fica aqui em cima. E essa etapa da montagem, que a gente chama de martelo, porque fica parecido com o formato de martelo, ela pode ficar até um determinado X número de horas montado, e logo você precisa montar então o rotor. E o rotor, ele pode ser feito uma montagem integral, como é feito dessa forma, você monta as três pás no chão e você issa, todo o conjunto. Isso para pás menores. Para as pás maiores, você já precisa montar o cubo e você faz a montagem de pá por pá, girando o cubo e fazendo essa montagem uma por uma. E por último, a conexão do parque à rede elétrica. Então, estando tudo montado, é feita então a conexão com a subestação e com o sistema. Agora eu vou passar a palavra para o Marco, que vai explicar um pouco sobre depois que o parque está montado. Agora sim. Pronto. Microfone 2, né? Engenho zero. Depois do pendrive. Bom, pessoal, a parte mais legal de um parque eólico realmente é a turbina. Todo mundo quer ver a turbina rodando. Quando você... Bom, eu sou da Bahia, você viaja para o interior da Bahia, passa a Chapada Diamantina, olha para o lado, cheio de turbina eólica. Mas existem mais coisas necessárias para a operação, para o controle de energia. Não são tão bonitos, não tem aquele efeito visual, mas são extremamente necessários. O que eu vou apresentar para vocês é sobre sistemas de escada e reguladores de parque eólico. O que é um sistema de escada? O pessoal aqui é todo mundo da área de engenharia, ou formado ou formando em engenharia. Então, bom, eu sou formado em engenharia elétrica, sempre trabalhei com automação. E o escada é esse carinha aqui. É o sistema de supervisão, controle supervisório e aquisição de dados. É um sistema que existe para operar uma planta, seja o que for. Se a gente nunca viu escada na vida, quando você está vendo um filme americano e tem uma cena de ação na planta lá, industrial, que alguma coisa vai explodir, aparece aquela tela com operador em uma luzinha vermelha. Aquilo aí é uma escada. É um computador, é um software hoje em dia, que existe para controlar uma planta industrial. E o escada de um parque eólico tem que cumprir essa função. O que é que a gente espera? Uma escada tem que cumprir as funções de monitorar a planta em tempo real. O operador, um operador de planta é exatamente uma pessoa cujo trabalho é sentar ali todo dia em frente ao escada e avaliar como está a condição de operação da planta, se a operação, a geração de energia está correndo como devido, se surgiu algum alarme, se tem algum imprevisto. Está ali pendurado no rádio avisando as equipes que fazem manutenção se certa turbina parou de funcionar para enviar uma equipe de manutenção. Tem que registrar informações críticas, ou seja, se daqui a um mês eu preciso revisar o desempenho de uma turbina, eu preciso ter os dados dela ali. Se uma turbina parou de funcionar, eu preciso que o alarme indicando a falha apareça na tela e que o operador possa resgatar eles futuramente. Eu preciso controlar a operação das turbinas, porque eu não posso apertar um botão e deixar a turbina rodando. Eu tenho que parar ela quando for necessário. Existem turbinas eólicas que não podem ser acessadas por um técnico de manutenção em operação. Então, alguém remotamente precisa dar um comando de parada para a turbina. E a gente precisa, o essencial, garantir o controle de geração de energia. Aqui no Brasil, todas as centrais eólicas conectadas em nível de transmissão são despachadas pelo ONS, Operador Nacional do Sistema Elétrico. É o ONS que está monitorando todas as linhas de transmissão do país, está monitorando o consumo de todos os centros urbanos do país. E o ONS que diz, no final das contas, se o parque eólico pode entrar em operação ou não, inclusive quanto de energia, quanto de potência o parque pode entrar na rede naquele momento. Além disso, entram todos os critérios de qualidade de energia. garantir que todas as barras de 69, 230, 138 kV estão em níveis de tensão adequados dentro dos limites de tolerância da proteção. Garantir que os níveis de potência reativa não ultrapassem. Garantir os níveis de harmônico. E isso tudo é esperado do parque eólico. Existe o procedimento de rede do ONS, que é um documento bem extenso, que detalha tudo o que é necessário para que uma central elétrica, seja eólica ou não, mas existe um apartado específico para eólica, para que uma usina possa se interconectar no sistema de transmissão, possa estar interligado ao SIM. E é nosso papel garantir que nós cumprimos esses requisitos e que o proprietário do parque, em caso de necessidade, possa enviar os comandos necessários. E nós precisamos de acesso remoto. Eu trabalho com sistema escada, eu não vou em todos os parques fazer manutenção sempre que é necessário, ou tirar dúvidas do cliente. E o meu cliente também não está no parque eólico dele. Às vezes você tem um escritório aqui em São Paulo, um escritório no Rio, um escritório em Curitiba, que tem um centro de operação que está operando um parque lá no interior da Bahia, ou no interior do Piauí, ou no Rio Grande do Norte. Então, comunicações e comunicações confiáveis são um ponto essencial para uma usina geradora, naturalmente. E hoje que as eólicas estão se tornando mais representativas na matriz energética brasileira, esses requisitos vão ficando mais exigentes, o INS vai esperar mais das centrais eólicas, e a nossa tecnologia tem que acompanhar. Esse diagrama aqui, opa, tem um laser, esse diagrama mostra para vocês como funciona mais ou menos um exemplo de topologia de comunicação externa. Como eu falei, tudo aqui dentro é o parque eólico, é o que está lá em campo. Tem as turminhas montadas, tem uma rede de fibra ótica, a gente sempre usa fibra ótica porque permite comunicação em longas distâncias, em alta velocidade, e não sofre interferência dos cabos elétricos para uma central de geradação de energia. Nós temos servidores montados dentro da subestação do parque que recebem todos os sinais e executam o software que é a escada, ele tem que ser executado localmente no site, por questão de segurança, de informação, latência de dados. E essa comunicação é transmitida por um sistema de tunelamento por VPN, uma rede virtual private network, é uma rede virtual privada. É uma rede que te permite fazer um túnel para acessar remotamente aquela rede de um local distante do mundo. Então, que túneis a gente tem? Eu aqui em São Paulo, no escritório, preciso acessar o parque para fazer manutenção ou fazer instalação de alguma atualização. Então, eu tenho uma VPN que me leva direto ao parque. O meu time corporativo que está na Espanha, na Alemanha, precisa coletar dados para fazer relatórios centrais ou para fazer análise diagnóstica das turbinas. Então, a gente tem outro túnel que vai para esse escritório central. O cliente também. E segurança de informação é um assunto muito crítico em 2023. Já houveram casos de empresas de geração de energia que foram hackeadas por grupos terroristas, cibercriminosos. Então, a cada dia que passa, nós temos necessidade de informação, de maior volume de informação em menos tempo. E a transmissão da informação ficou mais crítica, é mais arriscado. Então, as políticas de segurança vêm evoluindo em um ritmo frenético e extremamente... Esse aqui, pronto. Eu estava falando segurança de informação. Então, a cada dia é necessário transmitir mais informação. Essa informação precisa estar disponível mais rápido. E, a cada dia, mais e mais hackers estão especializados em atacar grandes empresas. E empresas do setor energético passam a ser alvo, inclusive, de governos rivais. Aqui no Brasil, a gente está tranquilo, mas, entre a Ucrânia e a Rússia, nesse conflito armado, com certeza, centrais de geração de energia são grandes alvos. E, muitas vezes, a arma que o pessoal utiliza, o míssil que o pessoal aponta, não é um míssil. É um ransomware, é um morme, é uma backdoor para acessar o sistema. E esse é... Eu diria que é o maior desafio das usinas geradoras hoje do ponto de vista de automação. Não é a automação em si, isso a gente faz bem. O diagnóstico, a gente está evoluindo, estamos indo bem. E, segundo essa informação, a gente está no estado de arte, mas, infelizmente, o estado de arte, acho que quem puxa o estado de arte em segurança de informação são os hackers. A gente não tem como saber todas as vulnerabilidades, até um hacker ter alguma ideia muito criativa e começar a explorar ela e aí vai todo mundo... Quem passou pelo Onacry, eu estava trabalhando em eólica na época do Onacry, foi um terror. A gente desconectou a rede de toda a América Latina, graças a Deus, não fomos infectados, mas aí eu tive que mandar engenheiros do meu time em cada parque da América Latina fazer patching do Windows manualmente. Então, a gente não foi infectado pelo vírus, mas o impacto existe e é muito grande. E dentro do parque? Dentro do parque é mais tranquilo. Como eu comentei a vocês, existe requisito de segurança de informação. Aqui dentro do parque, nosso maior problema é acesso indevido, porque você tem toda a camada de proteção externa, tem firewalls, você tem uma consultoria de comunicação monitorando todo o pacote que entra e sai do seu parque. Se o seu suíte dentro da turbina não tiver bem configurado um cara qualquer entra lá na turbina e pluga um cabo, você está com problema de segurança. E isso aqui, apesar de ser um risco não tão grande quanto a comunicação externa, que é mais fácil de... é uma interface que permite mais ataques, ainda assim é uma coisa que a gente tem que se preocupar. E dentro do parque, como eu comentei antes, a gente sempre usa fibra ótica. Fibra ótica permite... Ela não sofre interferência eletromagnética, então eu posso passar perto dos cabos de potência, transmitindo muitos e muitos megawatts ali e de potência. Tem os maiores parques aqui na América Latina já estão chegando perto de um gigawatt para um parque só. Então, fibra ótica é essencial. E permitem comunicação em alta velocidade. Então, a gente sempre usa fibras monomodo que permitem comunicação em distâncias maiores. E, por quesito de redundância, a redundância que ganha sempre é anel. Poxa, Marco, redundância em anel nem é a melhor. É um parque que custa muito dinheiro. Não é melhor fazer uma redundância em estrela, passar um cabo de fibra para cada turbina? A redundância até seria a melhor, mas, quando a gente entra em custo-benefício e está falando de obra civil, fibra ótica se passa de duas formas. Ou você tem o cabeamento aéreo, com postes chegando a todas as turbinas, que não é tão legal do ponto de vista de manutenção. As fibras estão sujeitas a mais dano. Então, você gasta mais ao longo do ciclo de vida com manutenção. Ou você escava balas e faz todo o cabeamento subterrâneo. Então, é supercaro fazer isso. Nem sempre é possível, dependendo do terreno que você tem na região. Às vezes, você tem terrenos muito alagadiços. Às vezes, você tem terrenos muito rochosos. Então, o custo-benefício que ganha, e isso é importante avaliar. Na indústria, a gente nem sempre vai para a melhor solução técnica. A gente vai para o melhor custo-benefício, o que roda melhor no mercado. E topologia em anel funciona bem para isso. Hoje em dia, todas as turbinas do mercado têm buffers de dados. Então, se você perdeu comunicação com aquela turbina, você consegue recuperar os dados até aí duas, quatro semanas. Então, você tem... Isso aqui é um esquema de conexão de fibra que você tem um único cabo. E esse cabinho vem conectando por turbina. Ele conecta em uma turbina, salta a segunda com jump, vai para a terceira turbina, salta a quarta, vai para a quinta. E a conexão volta para a subestação conectando nas turbinas que foram saltadas. Com isso aqui, você tem uma disponibilidade de informação das turbinas boa o suficiente para fazer um reparo, sem perder dados. ainda que você perca dados, você tem aí média de mercado de duas a quatro semanas de buffer para não perder as informações, se perdeu comunicação. E, hoje em dia, com suíte gerenciáveis, você consegue notificação em tempo real na tela de escada quando uma conexão abre. Então, pode ter um mapinha de comunicações lá, com protocolo de gestão de rede, que identifica quando um suíte perdeu em laço. e aí o pessoal consegue planejar a manutenção. Próximo, o que eu falei. Regulação de potência. Isso aqui é o que a ONS cobra da gente. No início da instalação de parques eólicos no país, às vezes acontecia de um parque eólico ser conectado em rede de distribuição. Distribuição, ou seja, a rede elétrica que chega na casa da gente, isso está fora do escopo da ONS. A ONS cuida do SIM. O SIM é o sistema de nível de transmissão interligado nacional. E, hoje em dia, todos os parques eólicos vão estar interligados na transmissão e aqui é a ONS que manda. Quem vai entrar, a prioridade de geração, que nível de tensão tem que ser mantido, quanto de reativa tem que injetar ou absorver, quanto de potência pode injetar, quem monitora o MUST, por exemplo. O MUST é o montante de utilização do sistema de transmissão. É uma alocação de potência para a geradora. Quer dizer, quanto aquele parque, aquela usina pode injetar de potência. E, uma vez que as linhas de transmissão são dimensionadas, baseadas no MUST das unidades geradoras que estão usando elas, se você gerar além do seu MUST, você está sobrecarregando a rede. Você está colocando em risco a estabilidade do sistema. E, em 2019 ou 2020, a gente teve um apagão gigante, que afetou todo o Nordeste, acho que o Sudeste não chegou a ser afetado, mas foi quase metade do país, territorialmente afetado, por um erro num teste de proteção na usina hidrelétrica, sei lá, no Pará. Foi no norte do país, a gente foi no Pará. Então, o sistema interligado nacional tem muitas vantagens e permite a flexibilidade muito grande de consumo de energia, mas tem riscos. Às vezes, a gente acaba sendo afetado. Imagina, eu estava na Bahia, trabalhando na fábrica, e caiu toda a energia no polo industrial inteiro por causa de um erro na proteção de uma usina no Pará. Então, quanto mais robusto, quanto mais potência a gente utiliza no SIM a cada dia, maiores são os requisitos, maiores são os impactos. Então, a gente tem que subir a qualidade do controle de energia e a disponibilidade dos sistemas. O procedimento de rede do INS que está vigente hoje é de 2016. Pelo contato que a gente tem com o INS, apesar de a gente não interagir direto com o INS, quem interage é o dono do parque eólico, a gente dá suporte, mas a gente já sente que alguns requisitos estão fazendo falta. Então, não me surpreenderia se daqui a uns dois anos chegar aí uma revisão nova do procedimento de rede. acho que seria beneficial. E aqui na América Latina, também, o Brasil é um país muito flexível no quesito de exigência para centrais eólicas. Se a gente vai para os vizinhos da gente, como a Argentina, o Chile, eles têm requisitos muito mais exigentes de tempo de resposta, de qualidade de energia. O México, então, nem se fala. Acho que o México, na América Latina, é o país que tem os requisitos mais exigentes, principalmente em termos de resposta. Aqui no Brasil, é ok a gente esperar cinco minutos para o nível de reativa de uma barra estabilizar. Está ok para o procedimento do ANS para as centrais eólicas. Lá no México, é cinco, dez segundos. Então, a diferença de escala é muito grande. E o outro ponto também que está entrando muito aqui é a automação. Em países que têm procedimentos de rede mais exigentes, todas as grandes centrais de energia são integradas por protocolo no sistema do operador de rede daquele país. Então, aqui no Brasil, a gente ainda trabalha no telefone mesmo. A gente não tem integração automática de centrais eólicas nos sistemas do ANS. Mas, por exemplo, no México, não. No México, ninguém envia comando com botãozinho. A gente realmente conecta as turbinas e deixa o SENACE, que é o órgão nacional, operar o parque diretamente. É uma mudança de paradigma muito grande. E, de novo, voltando à segurança da informação. Imagina se um hacker vai e intercepta a conexão do SENACE. As exigências de segurança cibernética têm que estar tão ou mais avançadas quanto os requisitos técnicos de operação mesmo. E, voltando ao tema da regulação, isso aqui é o principal que o ANS exige da gente hoje. Além do controle de potência ativa, que movimenta a motor, que a gente aproveita mesmo, que tem as limitações por carga das linhas de transmissão, o que a gente exige para... o que é exigido de centrais eólicas são três coisas. Um, fator de potência. A turbina eólica, com o gerador de eficiência que o Murilo explicou, ela permite um controle bem flexível de potência ativa e reativa de forma independente. Então, isso aqui é o que o ANS exige. A partir da potência nominal da máquina, você tem que gerar uma reativa que seja equivalente a 33% da potência nominal, que é um fator de potência 0,95, para qualquer potência acima de 20% da nominal. Então, as turbinas... Como a gente trabalha em uma multinacional, e as grandes eólicas hoje, todas multinacionais, a gente não segue exatamente isso aqui. A gente vê todos os países em que a gente atua e vai no mais exigente. Então, as turbinas da gente trabalham com um fator de potência até 0,90 hoje. Seria bem mais para cá. A reativa máxima seria perto de 50% da potência ativa nominal. O ANS não exige, mas países da Europa, na América do Norte, começam a exigir, e a gente vai atender o caso mais restritivo, digamos, para ter um produto, para ter menos produtos no portfólio. Tem aquele ponto de equilíbrio. A gente precisa de mais turbinas para ser mais flexível, mas se a gente tiver turbina demais, a gente acaba se perdendo na hora de selecionar um produto para vender. A gente tem controle de tensão com estatismo. Isso aqui é uma rampa que diz para cada desvio de tensão quanto de reativa eu tenho que injetar. Isso aqui é uma curva direta. Então, não é um controle de malha fechada, é um controle de malha aberta. Eu sei que se minha tensão desviar em tantos quilovolts ou tantos por cento da minha tensão central, eu tenho que injetar um volume de reativa fixo. É um controle rápido, mais um controle de malha aberta, se não tem uma realimentação, mas é um controle exigido para as centrais eólicas pelo procedimento de rede do ANS. E isso aqui, que foi novidade do procedimento de rede de 2016, que é o controle de frequência. Até 2016, centrais eólicas não eram requeridas a contribuir com estabilidade de frequência da rede. E como é que a gente contribui com estabilidade de frequência? É através de potência ativa. Quanto mais consumo na rede você tem, maior a tendência é baixar a frequência da rede. Ou seja, eu liguei um motor a mais aqui, e a frequência da rede vai tentar baixar. Para equilibrar o distúrbio de frequência, a gente precisa injetar mais potência na rede. Então, os parques eólicos, eles precisam injetar ou cortar a injeção de potência ativa de forma a manter a frequência estabilizada em 60 Hz. E essa aqui é a rampa específica que o ANS exige. Se vocês forem no site do ANS para pesquisar em procedimento de rede, isso aqui está tudo no submódulo 2.10, que é os requisitos elétricos para a gente conectar uma central. E, para fazer regulação de potência, a gente precisa de óleos. A gente precisa medir os dados de potência em tempo real no ponto de conexão comum. Então, a subestação precisa de um medidor de potência que vai conectado no ponto que determina onde acaba o parque eólico, no limite de bateria. A nomenclatura seria essa, ponto de conexão comum, PCC. E, nesse ponto de medição, a gente instala um medidor que vai conectado a um transformador de corrente e um transformador de potencial, e ele faz aquisição de dados em tempo real. Esses dados vão para o sistema em escada e, a cada ciclo de um segundo, ou um quarto de segundo, um quinto de segundo, dependendo da tecnologia do regulador, você atualiza os comandos que você manda para a máquina. E o escada está o tempo inteiro lendo as medidas elétricas, avaliando se ele está dentro ou fora do setpoint, qual o desvio dele, e atualizando o comando que ele envia para as máquinas. Então, ainda que as turbinas eólicas possam rodar sem o sistema de escada e sem o sistema de regulador, se ele estiver indisponível, tem grandes chances do ANS ligar para vocês e falar olha, seu parque não está cumprindo o regulamento de rede, o procedimento de rede, e eu preciso que vocês desliguem o parque. Então, é um quesito essencial para manter a operação. E, por último, integração de sistemas. Imagina que você está em uma planta elétrica, cada macrosistema daquele precisa de um sistema de supervisão, precisa de uma escada. Então, a subestação, com seu transformador, chaves, acionadoras, compensador estático, tem uma escada. As turbinas eólicas, tem outra escada. Se o cliente tiver um sistema de inteligência de negócio, que coleta grandes volumes de dados para fazer relatórios, você vai ter outro sistema. E a gente precisa fazer eles conversarem. Então, a gente entra no quesito de protocolos. Quais são os idiomas que o escada precisa falar para estar integrado na indústria? Eu listei aqui um dos principais. IEC-64, o 60, 875, 104, não confundir com o IEC-61-850, que é um protocolo de subestação, está chegando, é o protocolo mais, é a norma mais completa para a automação de subestação, e a gente deve chegar lá para sistemas de turbinas eólicas daqui a alguns anos, mas hoje ainda não é comum. Profinet, para comunicação local de alta velocidade. Modbus, é um protocolo bem antigo, mas ainda se usa muito, torres anemométricas, todas se comunicam com o Modbus, é um protocolo dos anos 70 aqui, que já está entrando em desuso, mas ainda está aí. DNP, é um protocolo mais moderno, junto com a C64, esses dois aqui, esses dois, e o APC, o A, são os protocolos mais utilizados por fabricantes de turbinamento. 6850, pode estar chegando aí, não quero entrar no detalhe dela, porque vocês têm matéria de pós-graduação aí, só para poder estudar 6850, se deixar. E o foco é esse, o foco é permitir interoperabilidade, porque imagina que eu tenho três escadas para três sistemas, o cliente pode não querer operar três escadas, ele quer operar tudo num só. Se eu tenho um protocolo determinado que me permite fazer comunicação entre eles, eu posso integrar todos os sinais de uma escada só e comandar remotamente os três. E, pessoal, só para encerrar aqui, o que a gente faz com os dados de escada, além de parar a turbina e atender o comando do ANS? A gente agrega valor para a operação e manutenção dos parques. Como? Esse aqui é o foco da gente, prever para prevenir, é o predict to prevent. Hoje em dia, estar à frente na manutenção te economiza, aumenta a disponibilidade, aumenta a energia gerada, reduz custos, reduz a mão de obra necessária. E alguns deles que eu quero apresentar para vocês são sistema de monitoramento por condição, o CMS, é um sistema que analisa vibrações das turbinas. Ah, Marco, isso aqui é escada? Não, isso não é necessariamente escada, é um sistema à parte. Mas, aproveitando a infraestrutura de dados, fibra ótica, instalação de servidores, é uma coisa que acaba caindo no escopo do pessoal de escada mesmo. E ele é composto por uma série de acelerômetros instalados em ponto-chave do trem de potência da turbina. o que é trem de potência? É tudo o que leva potência para o gerador. As pás montadas no hub, interconectadas no eixo principal, conectadas na multiplicadora e no eixo do gerador. Tudo isso aqui que leva potência, que leva energia mecânica para o gerador, é o trem de potência. E a gente instala acelerômetros em ponto-chave, mede a vibração deles, analisa o espectro e consegue prever falhas ainda no estágio inicial, antes de gerar danços significativos. E isso permite tanto identificar problemas que possam ser sanados, quanto planejar intervenções corretivas ou troca de componentes em uma janela que funcione melhor. A depender do problema, a gente consegue identificar com seis, oito meses de antecedência. Então, aqui no Brasil, a gente tem a famosa safra dos ventos, que vai de julho até setembro, é o período de maior incidência de ventos, principalmente no Nordeste. Então, se eu detectei um problema, eu posso tomar uma medida paliativa na minha turbina para só precisar parar ela, de fato, para fazer uma troca depois da safra dos ventos. Assim, eu otimizo a minha produção, garanto energia na rede. Aprendizado de máquina. A escada está ali coletando dados em massa da turbina a cada instante. É bom ter esse dado guardado? Poxa, é ótimo. E o que é melhor do que ter esse dado guardado? É utilizar ele para ter inputs na minha manutenção, no meu desempenho de turbina. Então, hoje em dia, a gente está trabalhando muito com modelos de aprendizado de máquina, redes neurais, modelos de regressão, para detectar, identificar o desempenho da turbina, identificar problemas e discrepâncias na operação. Isso aqui virou essencial para todos os grandes geradores de energia. Então, a gente faz, o dono do parque faz, e o foco é a otimização mesmo. Garantir que a gente vai tirar o máximo de energia que a gente consegue das máquinas, garantindo a boa operação delas. E isso está evoluindo para o estado da arte de previsão de falhas, que é o que a gente chama de gêmeos digitais. Então, enquanto ali no aprendizado de máquina tinha modelos isolados, para os gêmeos digitais, você pega todos eles e faz uma grande simulação de todos os componentes, todos os subsistemas da máquina e faz um clone dele em um sistema virtual. E isso permite que você valide modos de operação diferentes. Eu consigo, por exemplo, saber se essa turbina vai operar bem naquela posição ou não, carregando o modelo digital e carregando os dados históricos de vento daquele novo local, porque, de repente, se o vento é muito forte e eu tenho um rotor muito grande, eu posso criar muito esforço nas passas. Ou, se o vento é muito baixo, eu posso nunca chegar na potência nominal da turbina. Enquanto antes a gente precisava fazer medições extensivas em ensaios, hoje em dia a gente consegue fazer simulações, métodos numéricos. A gente consegue economizar muito tempo e muito esforço usando os famosos gêmeos digitais. Isso aqui é bem estado de arte mesmo. A Simis Gamesa começou a trabalhar no nosso primeiro modelo de gêmeo digital de validação em 2021. Ainda está rolando o processo de validação, não está serial, mas está chegando. E isso aqui, de novo, a gente tem que agregar valor. O Murilo falou de extensão de vida útil. Nada, poucas coisas, nada, desculpa, mas poucas coisas te ajudam tanto a avaliar de forma adequada a ampliação de vida útil da turbina quanto um modelo como esse. Quando você consegue inserir desgaste de componentes, quando você consegue inserir dados atualizados de vento e o vento está mudando, pessoal. Mudança climática, não sei se eu deveria entrar nisso, mas mudança climática está mudando. E a gente que trabalha em eólica está percebendo mudanças grandes no perfil de vento. Tem donos de parque que estão com dificuldade porque o vento deu totalmente fora das previsões, tanto para mais quanto para menos, a depender da região. Então, ter ferramentas digitais que permitam alterações rápido e que dêem resultados com menos esforço é essencial para esse momento de grande volatilidade que a gente está passando no planeta em todos os aspectos. Da cadeia de suprimento de aço até o vento que está soprando no rotor da turbina. E, pessoal, com isso aqui, a gente encerra a nossa apresentação. e abrir para perguntas. Alguém tem alguma pergunta, dúvidas, comentários? Agradeço, então, ao Marco Antônio também, ao Murilo, pela apresentação bastante prática, que acho que está sendo muito bom mesmo. Então, abrimos, então... Pois não, por favor, professora Eliane. Uma perguntinha, Marco Antônio. Eu queria saber se vocês têm já alguns números que indicam o ganho que um parque eólico tem com a introdução do sistema de monitoramento de condição, para manutenção preditiva, que eles falam. Ah, sim. Olha, eu não tenho números aqui, mas, de cabeça, eu lembro quando os primeiros modelos da gente de manutenção por aprendizado de máquina entraram, a gente conseguia melhoras de disponibilidade de tempo, não necessariamente com energia, mas variando entre 3% nos casos mais tímidos até uns 10% nos casos mais... mais chamativos, mais importantes. Claro que tem a lei dos retornos, dos diminishing returns. Quanto mais você implementa ferramentas, menos retorno você tem, mas os primeiros casos foram nessa faixa. Nessa época, eu trabalhava com manutenção de parque mesmo. Hoje, passei para a construção, deixei de acompanhar, mas em torno disso aí. Obrigado. Boa tarde. Por favor, professor Aquiles. Tem outra pessoa? Tem outra pessoa lá? Pode falar. Não, está bem. Eu queria saber um pouquinho da experiência de vocês aqui no Brasil. Já tem vários parques instalados. Então, vocês devem estar monitorando falhas, eventos catastróficos, às vezes. Eu queria que vocês contassem alguma coisa de diferente que talvez tenha ocorrido aqui no Brasil, que não ocorreu em outros lugares do mundo. Eu estou pensando um pouquinho no... A gente trabalhou uma época aqui com as turbinas a gás, com a GE. A GE tem uma base de taxa de falha, que eles coletam informação do mundo inteiro, de todas as turbinas, que é vendida a peso de ouro. Então, vocês devem ter algo similar também. Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso. E outra questão, acho que é importante, é falar um pouquinho como é esse despacho do ONS. É uma fonte intermitente. Então, falar em despacho é um negócio meio estranho. É diferente de hidrelétrica ou térmicas, que você injeta o combustível na hora ali e tem a disponibilidade. Às vezes, na eólica, você pode até fazer estudos prévios, mas cada vento é cada vento. Obrigado. Bem, então vamos dividir a... Acho que eu falo a primeira, você fala a segunda. Relacionado à primeira. Primeira, o vento do Brasil é um vento abençoado, vamos dizer. Não sei se Deus é brasileiro, mas se Deus é brasileiro, o vento, pelo menos, é fantástico. Nós temos um dos maiores fatores de capacidade do mundo em termos de aproveitamento de vento. E isso não vem de graça. Ele tem um peso. Quanto às turbinas, a característica de vento europeu, ele é muito parecido com o vento que a gente tem no sul do Brasil, por exemplo. Que é um vento de rajada, ele não tem uma direção unidirecional, ele tem uma direção que varia a todo momento. De vez em quando aparecem uns tufões ali, por aí. Então, a região sul do Brasil tem essa característica. São pouquíssimos parques ali no sul do Brasil que a gente tem essa característica, vento de rajada, que não é unidirecional. E a grande parte, se você for olhar a densidade de parques, eles estão bastante ali alocados na região nordeste, Rio Grande do Norte e um monte de parques, que é um dos melhores ventos do Brasil. Na Bahia, interior da Bahia, tem bastante, tem bastante exploração por ali. E pelo fato de você ter um fator de capacidade tão alto, o que acontece é que os elementos, os componentes mecânicos acabam se desgastando muito mais por fadiga. Então, por exemplo, sistemas igual multiplicadora, acaba tendo um desgaste muito mais prematuro em relação a outros lugares do mundo. Então, se você olha lá, a vida útil de uma multiplicadora, vamos dizer que dura 10 anos sem grandes trocas na Europa, aqui no Brasil dura 6. porque está operando, não vem, vamos dizer, 70%, 68%, próximo de 70% do tempo. Então, isso é uma coisa que tem acontecido, a gente tem visualizado. Uma outra coisa que tem acontecido também, nossos parques, pelo fato de eles estarem muito próximos da região litorânea, eles sofrem muita corrosão. Então, as primeiras turbinas, quando vinham importadas, que não eram fabricadas aqui no Brasil, elas sofriam muita corrosão. Porque, no final das contas, não sei se alguém aqui já foi lá para a Fortaleza, tem a Praia do Futuro, aquela Praia do Futuro mesmo, porque nada consegue ficar por ali, porque corrói tudo, é um negócio impressionante. Então, a salinidade é um negócio absurdo, é a salinidade offshore. Então, esse foi um dos grandes desafios também, que grande parte das turbinas, dos fornecedores, é criatório. E indo para a segunda parte, do despacho. Sim, despacho de fonte intermitente é uma coisa curiosa. Não só aqui, em vários países. E aqui no Brasil é fácil, porque a gente tem muita extensão territorial, tem muita carga. Eu já trabalhei em um arquipélago de Guadalupe, no Caribe, é um território francês, que são duas ilhazinhas que você consegue atravessar de carro em um dia, de uma ponta a outra, de uma ponta da primeira ilha até a outra ponta da segunda, e que é um sistema totalmente ilhado. Eram parques minúsculos, de quatro turbinas, e com controle de ilhamento, por causa de furacões, e controle de estabilidade de frequência muito mais rígido. Aqui no Brasil, a gente tem volume, e volume, pelo termo dos grandes números, a gente consegue amortecer um pouco o efeito... Desculpa, o efeito sazonal, o efeito intermitente. E aí vem o segundo ponto. A gente tem muita energia firme, que é energia que a gente controla bem a fonte. A gente tem turbinas a gás, a gente tem grandes turbinas hidrelétricas, com reservatório, porque a turbina hidrelétrica a fio d'água também tem seu grau de intermitência. Então, o que o ANS faz é garantir um grande bloco de energia firme, e aqui em cima, aquele limite até cumprir a demanda, vamos supor que é 80%, 85% é energia firme, e aquele restante a gente coloca energia elétrica. Num cenário geral, isso varia, porque já teve um caso há um ano ou dois atrás, que o Nordeste rodou todo, alimentado só por geração eólica, por, não sei, acho que algumas horas. Em julho, eu estou trazendo aqui que em julho desse ano os ventos sopraram bem no Nordeste, 34% da demanda nacional chegou a ser mantida só por turbina eólica. Então, o que o pessoal faz é manter as fontes intermitentes gerando livremente com o limite máximo, ele não diz quanto tem que gerar, mas ele diz o limite por causa da situação do mústipo, não sobrecarregar a linha de transmissão. E o déficit de energia, de acordo com o recurso eólico, realmente varia bastante, e por mais que a gente consiga prever, as previsões nem sempre acertam, e aí entra com energia firme para poder suprir aquilo. E eu falei que a gente atende por telefone o ONS, para eólicas é verdade, não para grandes centrais tipo o Itapu da Vida. Aproveitando essa questão, na ordem de espaço do ONS, vocês estão à frente da hidrelétrica? Na prioridade de geração, sim. Eólicas tem prioridade de geração. Tem prioridade? É. E é mais rápido, tem menos inércia, é uma fonte mais fácil de controlar, porque tem menos inércia. Interessante essa informação. A fotovoltaica também? Também. Também? O que acontece é que o tempo de você reagir, o tempo de reação é muito grande da hidrelétrica, então eles estão constantemente pedindo para a gente. Mas eles mantêm uma parcela firme, e a partir desse valor é que vocês têm a prioridade, digamos. Exato. Faz sentido. Obrigado. Olá, boa tarde. Obrigado pela apresentação. Sobre a própria questão das solicitações da ONS, possivelmente, de diminuição ou até suspensão temporária das turbinas e parques, como se lida com os possíveis encargos que vêm justamente dessas suspensões? Vamos lá. Depende. Depende do caso. Caso clássico. Ultrapassagem de must. Já aconteceu um caso de... Tem um parque eólico, o pessoal monta mais turbinas, coloca na mesma linha de transmissão, não atualiza o must e o ultrapassa. Aí, no final do mês, a empresa de transmissão, que está apurando a injeção e consumo de energia, e para o sistema interligado, a gente tem pontos de medição em cada barra relevante, em cada ponto de conexão, e o pessoal faz a totalização, tanto da energia injetada, quanto da consumida, quanto das perdas. A gente botou energia na transmissão e tirou menos do outro lado, a gente sabe que a realidade é perda. E isso aí, ele é enviado retroativo para o dono do parque. Então, quem tem interface com a NS é a propriedade do parque. Então, não somos nós da Simins Gamesa. É o nosso cliente, é quem compra a turbina. É que nem, não sei, você comprou um carro da Ford e você foi multado, a multa é sua, não é da Ford. Aí vem o ponto. Se aquela penalização foi causada por um mal funcionamento ou por um problema de design do equipamento, aí, por exemplo, vamos supor que você foi multado com o seu carro Ford porque o pisca-alerta não funcionou quando você estava parado. Aí você entra com a ação na Ford. De forma análoga, se houve alguma multa porque o sistema não funcionou direito, o cliente vai me ligar, vai passar para o e-mail, vai mandar uma carta dizendo, olha, tem uma alegação aqui de que o sistema de vocês não funcionou. Aí é feita uma investigação para confirmar se realmente aquilo foi uma falha de operação, foi uma mudança de escopo, uma mudança de condição de entorno do parque, ou não, para definir quem paga. Mas quem recebe a notificação é sempre o dono do parque, é o dono do carro, é a empresa que está gerando energia. Muito obrigado. Eu acho que nós estamos... Alguém mais quer fazer alguma pergunta? O Márcio aqui? Só mais... Vamos fazer as duas perguntas, porque nós temos que parar para o... Fala a sua e o Márcio também. Acho que vai ser rápido aqui. A Siemens parece ser a primeira que começa a fazer pás recicláveis. A GE está estudando, a Vestas também, mas parece que já iniciou em relação a parques. Só para offshore, se não me engano. Vocês pretendem, daqui a pouco, também fazer para onshore? Como está o desenvolvimento disso? Sim. Existe um consórcio. Quando a gente fala de sustentabilidade, não é um item somente da Siemens. Pode ser que a Siemens seja uma das pioneiras, em termos de... O que a gente chama da tecnologia de recyclable blade, que é a pás reciclável. Dentro da Siemens, nós temos uma previsão que, acho que em 2030, já tem pás onshore e offshore. A grande parte já vai ser fabricada com essa tecnologia. Ela consiste em uma resina, porque o maior problema hoje é como você impregnou a resina, fez a pá, como você tira essa resina e separa os materiais para você poder reutilizar o material. Então, essa resina é a grande chave do negócio. E nós conseguimos sair na frente, em termos desse sentido, mas todas as fabricantes têm um pensamento bastante... Nós estamos bastante preocupados. Existe um consórcio para desenvolver tecnologias que possibilitem ser uma energia... ser fabricadas em turbinas, que geram energia cada vez mais limpa e reciclável. Hoje, a gente está em torno de 87%, 85% do total da turbina, ela pode ser reutilizada. Então, é um nível bastante alto, diferente a outras fontes. E o Life Cycle Assessment, o que a gente chama de LCA, o ciclo de vida, a análise do ciclo de vida, ela é bastante favorável, em relação a muitas outras tecnologias. Acho que é importante você olhar o ciclo de vida inteiro do produto. Não somente quando você compra, está bom, bonito, não está gerando carbono, mas você vai ter que descartar esse material em algum momento. Você vai ter que transportar. Então, como fica todo esse ciclo? O pensamento tem que ser integral. Obrigado. Tem também a questão que no futuro vai acontecer, que é o descomissionamento. Exato. Depois que você tem o fim da vida do parque, ou vai repotenciar o parque, ou você vai descomissionar. Aí você tem que pegar tudo o que foi colocado lá. Então, a última pergunta antes do café, então. Professor Márcio. Boa tarde. Eu não sei se faz parte do escopo de vocês, esse tipo de discussão, mas, como nem tudo são flores, eu voltei mês passado do Nordeste, e eu tive contato com alguns lugares lá, principalmente no Ceará e Rio Grande do Norte, em que as comunidades estão discutindo essa implantação de aerogeradores, que, segundo eles, foram enganados, porque aerogerador seria tudo flores, e, no final das contas, está provocando um problema grave nessas comunidades de estresse, inclusive dos animais, e aí estão com o problema de renda, que acreditavam que os aerogeradores iam virar uma parcela do rendimento deles, um acréscimo, e, no entanto, por conta de diminuição de produção de leite, etc., etc., de estresse até dos trabalhadores, a renda deles diminuiu muito, e o aluguel do território para aerogeradores virou a principal fonte de renda, ou seja, deu uma inversão, e eles estão extremamente preocupados com isso, inclusive com comunidades querendo se mudar para evitar esse problema, principalmente o ruído. E eu queria um outro esclarecimento. A respeito dos aerogeradores sem pás móveis, vocês têm algum estudo sobre isso? Eu queria saber a eficiência comparativa de um com o outro. É isso. A primeira questão, eu acho que eles são fabricantes de aerogeradores. O problema deve chegar até eles. É, o problema deve chegar até eles. Então, se eles quiserem dar alguma opinião, tudo bem. Agora, é um problema mais complexo. É, o problema de redução de ruído, que é ruído de baixa frequência, que é um problema muito sério também. Mas eu queria dizer o seguinte, quer dizer, a questão local, social, é um problema mais amplo, porque eles vendem os equipamentos. É, aí eles têm que, a parte de marketing, eles têm que saber. Mas a outra questão que você falou dos outros tipos de turbina, a Siemens, ela está focada nessa de eixo horizontal de três pás, não existem outras, assim, que vocês estão... Não. Comerciais, não. As turbinas à vórtex, são aquelas torres sem pás, sem peça móvel, que vibram. É uma tecnologia interessante, mas tem problema de escala. Você tem uma torre de... A gente tem torres hoje de, sei lá, 90 a 120 metros. Você tem uma torre desse tamanho, de aço, vibrando para gerar energia, a gente ainda não viu nenhuma prova de conceito no mercado que consiga gerar na mesma escala. Pode ser uma solução interessante para geração distribuída, pequenas cargas, mas o foco da gente são as turbinas para grandes unidades geradoras, para geração centralizada, que são as turbinas onshore e as turbinas offshore de eixo horizontal. Essa foi a pergunta mais fácil, para mais cabeludo. Sim. E é uma pergunta justa. Realmente, nós somos fabricantes de turbina eólica, a gente fornece o equipamento, mas você está correto, é um grande ecossistema que está girando em torno da turbina eólica, então, apesar de não estar direto na nossa interface, é justo a gente estar disposto a responder um pouco sobre isso. E a questão é, a gente está aprendendo, o mercado eólico brasileiro é recente, você falou de ciclo de vida das turbinas, a gente está chegando, passou da metade do ciclo de vida das primeiras turbinas montadas. 20, 25. De 20 a 25 anos, os primeiros parques eólicos grandes do país vão ter 13, 13, talvez 14 anos. Provavelmente vão repotenciar, provavelmente. Exato. Bom, gente, muito obrigado. Então, eu conversei com o André aqui também, que é da Beólica, ele se dispôs depois de dar um encaminhamento nessa questão levantada, problema ambiental, problema de ruídos também, e social também. Está bom? Então, eu agradeço novamente ao Murilo e ao Marco Antônio. Aplausos. E convido a todos para tomar um cafezinho aqui do lado. Aplausos. 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 Obrigado.